Uô! 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 Uó da merda, uó da merda, uó da merda É que eu tenho meio chapado, mano, que me dá É com agora o que eu vou ter que passar, porque vai te morrer É, se tu com um menino, pode parar Eu estou unindo nesse beat, nele, todo mundo então Gustavo, não, nunca diga não, teu voce vai ser esquerado Eu vou rolar sondique, cê tá atrasado, não tem puição Ah, que termina na canção, ele vai roubar o isqueiro de um rato de porão Eu só faço a aflição, mas moleque tá foda, eu cheguei aqui primeiro É por amor, é por dinheiro, que resta o verdadeiro O moleque quer chamar, rato de bueiro A gente só fazendo rap bom, que sou a relíquia, Zep, tu, tu, tu Tipo que os cara quer fazer um lance Rato de bueiro vai tomar no vale, vou pagar fazer então, mano Você é moleque, otário, é só por aqui, não tá fraco Só se quer, não é vingar, não é vingar Cidade dos anjos, tá foda, mano, eu não me limito Ele vai me matar, o rap, eu ressuscito Manda eu da colônia, os moleque tá chapado, sou poeta em badeirão Eu não é tipo o Babilão, como eu, fico você, que eu, rato de curar Babilão, Babilão, meu chão, nessa loirão, nem ligo completo Mas aí, mano, só faço rap aqui, eu quero o pau Você suporta a sua lombra É tipo chegando o tom, manda o papidão Mas não faço essa canção, é tipo a Babilão, Babilão Então eu vou gastar, vou treitar nesse vídeo Eu vou confuso, os cogumelos, vai ficar fechado com a Babilão Porque a gente é tipo, é assim que não é bom, você não sabe Eu vou deixar que venceu tudo no beat Está longa não, bacana, o rap é coroa Você toma cogumelo, eu vivo em cima de um O que aconteceu no rap, bom, que eu sou sem graça Tragando fumaça, lembrando dos tempos que virou fumaça Terceiro, mentira Barulho pra batalha O lado de quem começou, quem gostou nas imaginhas Barulho, mão pra cima, família É isso aí, não gostou, bate palma e respeito ao MC, certo? Barulho, mão pra cima, pra Bissolay A Bissolay 1 a 0, mais claro que isso Só pede no PG, próximo round Quem terminou foi a Bissolay O JP começa, certo? Já levanta a mão, já era pra o tempo dar a mão Já era pra não deixar o barulho alto lá, entendeu? E pra quem ia ser maldade, naquela vibe, daquele jeito que nós gosta, certo? Vem, 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 vem Vão, 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 Vai morrer ou vai machar? Vai machar ou vai morrer? Vai machar ou vai morrer? Se diga, leve, se agora eu tô de mar Nessa parada que nunca tem que se dispara Na verdade, pensa o automóvel Que inferno que manda a entabada Cara, aqui mal foi roubada Mas tudo bem A mulher é muito louco e pode crer Mãe rima que não para Por que? A mão cheirão que vai tá no ar Esse é mais emocionado, eu acho que acabou na calça É pouco parceiro, falando que eu tô roubando Minha mãe me ensinou A nunca tá roubando, cê me fazem como certo Foi bagado meu Se eu ganhei essa porra, é merecido, hein? Que foi meu Mais dois, saiu de greve e deu com arroz Você é fraco pra caralho, parece até um duende Eu chego assim e falo Me dá com seu anel, mano É que eu tenho, pra cê me dá com seu Peração 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 Nem precisa de um anel, você já é disfarçado Pense sem gente, olha só, ninguém liga com você Tu é fantástico, eu te sinto, vai com o paleto É isso 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 Eu quero Parar de O que eu Por Vou Vê Eu Vai te matando, meu papo acurelão tu pode crer Cê tá ligado, leque, já sabe que JP vai descer Caralho, tu é um tosta Tem nem uma porra de uma resposta Você é um jogo, parceiro Você é mais ideologia na escola Você rima todo jeito, mas não aprendeu É isso, família, daquele jeitão Marilho pro segundo rote É isso, bonitaço Por hora de quem começou, quem gostou da zima do JP, barulho, mão pra cima Quem gostou da zima do TURLOTE, barulho, mão pra cima Então se o TURLOTE ganhou, o que que deu? O que que deu? Venceram! 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 Eu quero que eu tenha sorte Olha o Ipa Ipa ganhou Quem começa? Quem começa? Quem começa? Você começa? E você? Sempre foda não, vai soltar o bicho Sempre foda não, ganhou e falou que acontece Você vai soltar o bicho de ti Eee! Arroa! 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 Ou! 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 Mas aí, tá ligado, é o outro demônio, meu pai, eu vou mandar um site Mas assim, olha só, vou morar bem, essa sangue aí, dentro do seu, mano, a doente Então eu mandei, mano, vou ter sua calma, eu vou te falar tudo de tudo Elas não querem minha alma e deficiar Mas eu vivi um novo, hoje os férmios não vi a alma, nem a lei, só vi a taxa Eu vi assim, a vida é assim, eu indique, eu te finge Eu vi, mano, tá fora, tá com o texto, a brisa, tremendo em chão, baseando na cara dos atos Viva, só de farda, com os negros, a legão, então corta O meu sentimento sempre vai fugir, você pensa em agressão, eu penso na palavra A minha palavra sempre foi a minha hora, a arma Eu penso sem pente, vou ter que parir, enquanto o urro não aceita Essa foto é uma, não quer até chegar aqui, você tem só um forte tipo um subito Arte da terra, ou, arte da terra, os moleque tá chamados, você acelere, supera A sua, o avatar da nova era, porra, tem um chute na erva Ó uma dule, é muito louco, olha só vou te dizer A tua, uma erva, fica, camarão Desacostumado a viver com a natureza Que não conhece o mundo e não para pra ter beleza A gente nem conhece o mundo e não para pra ter beleza Eu sou o coração de Gaia O 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 Seu concedor, você não carrega na fina sábado Tá ligado? Você parece o Jack Barrow Esse mano é aquele que pega a verdade doce Mas é pra dizer, mano, vai a luz do mar Que porra de concedor, que é sangue de remancha O que ia acontecer, mano, pra relaxar o que é de história E assim você não pode caminhar Amigo pra batalha! Amigo pra batalha!